Então esse salmo diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, barba de arão até a gola de suas vestes, é como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de cião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre, amém. Essa é a palavra do Senhor, essa escritura sagrada. Gente, nesse salmo, Davi enaltece a maneira como o Senhor voltou a unir o povo depois de um triste, sofrido período de confusão, de disputas internas, de divisões no meio do povo de Israel. Esse período havia passado, o reino de Davi já havia se estabilizado, mas as disputas internas em Israel quase levou o povo à ruína. Então eles aprenderam o valor inestimável da união. João Calvino, comentando esse salmo, ele diz o seguinte, olha, naquela época que o povo de Israel vivia aquelas disputas internas, aquelas brigas, aquelas guerras entre os diversos grupos, ele diz, o sentimento daquelas pessoas era mais ou menos assim, aí João Calvino descreve, nós que éramos naturalmente irmãos, nos tornamos tão divididos que olhamos uns para os outros com ódio mais amargo do que para com os inimigos estrangeiros. Então você vê, o que que João Calvino interpretou, qual era o sentimento que havia passado no coração do povo de Israel antes que chegasse nesse momento de reunião e de comunhão. Israel havia se dividido e por causa dessas diversas divisões e dessas brigas internas, aqueles israelenses passaram a se odiar, a odiar os outros israelenses, ainda mais do que eles odiavam aos seus verdadeiros inimigos. Por exemplo, Israel tinha um inimigo terrível, os amalequitas haviam atacado o povo de Israel enquanto o povo de Israel peregrinava pelo deserto. A escritura sagrada diz que os amalequitas atacaram Israel pela retaguarda. Sabe o que significa isso? Um povo com cerca de 2 milhões de pessoas peregrinando pelo deserto e ele é atacado pela sua retaguarda. Gente, quem que fica na retaguarda do povo? São as mulheres, são os idosos, são as crianças, são as pessoas que têm algum tipo de deficiência, que não conseguem se locomover com rapidez. Esses são os que vão ficando para trás do povo. Os mais fortes, os mais valentes, os mais saudáveis, eles vão na frente abrindo caminho. No momento que amaleque atacou o povo, ele atacou covardemente, porque ele atacou por trás. Mas, prioritariamente, eles começaram matando as mulheres, as crianças, os idosos. Então, Israel nutriu durante anos um terrível ódio a esse povo. Não apenas por ter atacado Israel, mas também pela maneira como os atacou, percebe? Então, o que Calvino diz é, no momento em que houve divisões ali no povo, quem era de Saúl, quem era de Davi, quem era da tributal ou da outra, começaram a se odiar com um sentimento ainda pior, com um rancor ainda maior do que eles agasalhavam em seus corações pelos amalequitas. A mesma coisa, ou coisa muito parecida, acontecia com os filisteus. Os filisteus mantiveram guerra contra Israel durante toda a sua existência. Na verdade, eles existem até hoje. Os filisteus da Bíblia são os atuais palestinos. Ainda continuam em guerra com Israel, percebe? Então, essa inimizade, essa guerra é permanente, é constante e já dura há milhares de anos. Mas, ainda assim, o sentimento, depois da briga e da divisão entre os irmãos, o sentimento de um pelo outro, era ainda mais rancoroso. Era um ódio ainda mais forte do que eles nutriam pelos próprios filisteus, pelos próprios amalequitas. Então, esse tempo passou. E aí, Davi celebra a comunhão do povo de Deus. A reunião do povo de Deus. E ele faz isso usando duas analogias. Primeira analogia é o óleo da unção. Então, Davi diz que, da mesma maneira como o óleo da unção é derramado sobre a cabeça do sacerdote, e ali o óleo era derramado com vontade, e ele escorria pelos cabelos, pela cabeça, vinha pela barba, se derramava por todo o corpo. Da mesma forma que esse ato de derramar óleo sobre a cabeça do sacerdote, significava a sua consagração diante de Deus, e isso certamente lhe gerava uma profunda alegria no coração, que quando nós estamos juntos, ou o povo de Deus está reunido em comunhão, essa comunhão, ela deve gerar no nosso coração, esse mesmo desejo de entrega, de consagração, que acontecia no momento em que o óleo era derramado pelo sacerdote. E no momento em que acontece essa consagração, uma alegria profunda tomava conta do coração daquele homem, porque ele sabia que estava sendo dedicado especialmente a Deus. E assim dessa forma, à medida que nós temos comunhão, estamos unidos, um só coração, uma só mente, a alegria, ela deve tomar conta do nosso coração, das nossas almas. A segunda analogia que Davi faz, é com um orvalho que desce sobre o monte. Quer dizer, da mesma forma que o orvalho vem sobre a vegetação, e faz com que a vegetação seja fértil, cresça, se torne saudável e robusta. E a análise aqui, ou perdão, a metáfora aqui é do orvalho, não é de uma torrente que chega quebrando as plantas, arrancando os brotos, não, mas é a quantidade de água na medida exata. É o orvalho que chega com carinho, alimentando, cuidando daquela vegetação, que assim deve ser a comunhão dos santos, a comunhão do povo de Deus. Quando nós estamos juntos, o fato de estarmos juntos deve nos reavivar, deve nos despertar, deve reativar a nossa paixão pelo Senhor. Da mesma forma que o orvalho vinha revigorar as plantas sobre os montes, a nossa comunhão deve revigorar a nossa alma. E Davi termina dizendo, ali, na comunhão e na unidade, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Davi termina dizendo que Deus ordena a sua bênção, aonde as pessoas juntas estão buscando viver em paz, aonde as pessoas juntas estão buscando viver em harmonia. Que Deus se agrada quando o seu povo se junta dessa maneira, num só coração, numa só alma. Deus se agrada tanto dessa postura de pacificação, que séculos mais tarde, Jesus declara isso dizendo, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que buscam a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Gente, eu sei que não é fácil viver assim. Não é fácil viver em comunhão. Não é fácil viver juntos. E porque não é fácil viver assim, muitos têm preferido um outro caminho. O caminho, a princípio, aparentemente mais fácil, simples. O caminho do isolamento. O caminho da falta de acerto. O caminho do retraimento. O caminho da solidão. Então, a princípio, essa escolha aparenta ser mais confortável. Afinal, nós não prestamos contas de nossas vidas a ninguém. Nós não precisamos passar pelo doloroso processo de aparar nossas arestas. Se nós permanecemos sozinhos, ora, não vai haver ninguém para nos confrontar em relação ao nosso comportamento incoerente. Se nós ficamos sozinhos, nós não temos que dar satisfação a ninguém. Mas também não percebemos o grande perigo que corremos quando ficamos só. Sempre que o inimigo quer atacar, ele usa uma estratégia que é isolar o seu alvo. Ele afasta aquele que ele quer pegar de jeito da sua equipe, do seu grupo, do seu rebanho. E essa estratégia a gente consegue ver, tanto nos animais selvagens na África, como que aqueles ataques, por exemplo, de leões a búfalos, como eles isolam o bezerrinho, deixam o bezerrinho só, de maneira que seja uma presa completamente fragilizada, entregue para aquele grupo de leões. A mesma coisa ocorre quando os inimigos ferozes das nossas almas querem nos atacar. Eles primeiro tentam nos isolar. E se eles nos isolam, então nós viramos uma presa extremamente frágil, completamente fraca aos seus ataques. Viver em comunhão, gente, é tão difícil que surgiu um movimento chamado de desigrejados. Quem são essas pessoas? Quem são os desigrejados? Gente, os desigrejados são pessoas que sofreram grandes decepções com irmãos, líderes, pastores. Os desigrejados são gente que foi ferida terrivelmente por outros cristãos. É gente que foi enganada, é gente que foi iludida, é gente que foi trapaceada e que por isso desiste da igreja. Desiste de viver em comunhão. Os desigrejados realmente acreditam que aqueles que insistem em se reunir, eles provavelmente têm algum interesse estranho, escuso, mal nisso. Essas pessoas que insistem em se reunir, elas têm segundas intenções. Essas pessoas que insistem nesse comportamento de reunião, de celebrar juntas, essas pessoas são cínicas, essas pessoas são hipócritas, essas pessoas não chegam nem de perto a viver o que professam. É o pensamento dos desigrejados. Eles acham que é só uma questão de tempo para que eles venham a sofrer de novo, se ferir de novo, se magoarem de novo, se decepcionarem mais uma vez. Então, é melhor não arriscar. Acreditam que é possível continuar vivendo a vida cristã em sua plenitude sem a comunhão dos irmãos. Eles acreditam que é possível permanecer em comunhão com Deus a quem não vem, mesmo não tendo comunhão com os irmãos a quem vem. Gente, quanto engano. Isso é mentira. Eu quero afirmar para vocês que essa atitude, ela tende a levar a pessoa que age assim a um processo de morte. Eu estou convertido há quase 40 anos. Eu nunca, nunca vi uma única ovelha solitária que não estivesse gravemente, gravemente enferma. Chegaria até a dizer mortalmente ferida. Quando a pessoa decide voluntariamente se afastar da comunhão, ela passará por um processo de esfriamento da fé, de enfraquecimento da sua alma. ela vai entrar num processo de entristecimento do espírito, a ponto de talvez até mesmo apagá-lo, o que significa que daí em diante você não vai mais ouvir a sua voz falando do seu coração, você não vai mais sentir o seu toque, você se torna totalmente indiferente às coisas espirituais. Mas você percebe? Eu estou falando aqui com gente que decide voluntariamente viver na solidão. Tem pessoas que talvez estejam assistindo a gente ou vão ouvir essa mensagem, algumas pessoas queridas daqui da igreja que foram morar em outra cidade, foram morar em outro país. Existem missionários que vão para lugares onde eles não têm outra opção. Mas eu garanto a vocês, no coração dessas pessoas, eles gostariam muito de estar reunidos, eles gostariam muito de estar em comunhão e nesse caso Deus os suprirá, Deus os abençoará. O que eu estou comentando aqui, os desigrejados não são esses, os desigrejados são aqueles que tendo toda a liberdade possível para se reunir, para buscar a Deus juntos, para amar a Deus em companhia de irmãos, decidem voluntariamente permanecer sós, permanecerem na solidão, permanecerem solitários. Ora, gente, se Jesus na sua oração final, nos últimos instantes da sua estada aqui na terra, depois de haver desigrejados, já lá no Monte do Getsemane, no Jardim do Getsemane, Monte das Oliveiras, se ele nos últimos momentos da sua última oração, ele pede para Deus que fizesse dos seus discípulos uma unidade, se o apóstolo Paulo vem depois e diz que nós deveríamos ter um relacionamento entre nós tão forte, tão consistente, que nós poderíamos ser chamados de o corpo de Cristo. Então, se o desigrejado, ele quer voluntariamente ser alguém à parte desse corpo, ele será como um órgão ou um membro amputado. foi amputado do corpo, já está estragado, agora é só uma questão de tempo para ele se decompor completamente, percebe? No isolamento, gente, voluntário, a vida espiritual do cristão, ela se decompõe por si própria. Eu sei que a igreja tem erros, eu sei que a igreja é cheia de falhas, mas não existe um versículo sequer em toda escritura sagrada que diga que nós só deveríamos permanecer numa igreja se ela fosse perfeita, se ela não tivesse erro, se ela não tivesse falha. Então, eu queria analisar com vocês o modelo do apóstolo Paulo. Você pode abrir a sua bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, a gente vai ler a partir do versículo 23. Veja o que o texto diz. Só que antes de ler o texto, eu queria explicar para vocês o seguinte, o apóstolo Paulo, ele sempre foi alguém extremamente zeloso, não só pela pregação do evangelho, que ele foi, mas também pelas igrejas. O apóstolo Paulo, ele zelava pela mensagem da cruz, mas ele também zelava pela igreja. Sabe qual a diferença? Os cristãos mais antigos conseguem diferir entre aquele que é pastor de uma igreja local, que cuida daquele rebanho, convive com o rebanho, se preocupa, ora pelo rebanho, cuida, sofre junto com o rebanho. E existe aquele outro que tem um ministério diferente, que é o palestrante eventual. São aquelas pessoas que receberam um dom especial e elas vão em um determinado lugar, um congresso, um simpósio, uma conferência, e ali elas dão uma palestra. Elas dão a palestra e depois elas viram as costas e não importa para elas como ficou o seu coração. O que você vai fazer com aquilo que você acabou de ouvir? Ela simplesmente dá a palestra e depois ela toma o seu caminho e nunca mais exagerando, irmãos, você o verá. Esse é o palestrante. Ele pode ter um discurso absolutamente afinado à palavra de Deus e tem pessoas que são chamadas para isso. ela tem um discurso afinado com a palavra, ela é totalmente consistente e sadia na sua doutrina, mas ela tem compromisso com a palestra que ela ministra, mas ela não tem compromisso com as pessoas, ela não tem compromisso com a igreja local. O apóstolo Paulo reunia essas duas qualidades, ele não apenas zelava pela correta, sadia e pura mensagem do evangelho, mas ele também se preocupava com o estado das ovelhas, com o coração do seu povo, com o cuidado com a igreja, ele zelava por ambos. E aí vejam tudo que o apóstolo Paulo passou. Aqui ele está tendo sua autoridade questionada na igreja de Corinto, então ele rebate as acusações dizendo, eu trabalhei muito mais que esses apóstolos que vocês citam e ouvem aí, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto a morte repetidas vezes, cinco vezes, recebi dos judeus trinta e nove açoites, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto a fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber, a minha preocupação com todas as igrejas, irmãos, vocês percebem, o apóstolo Paulo foi alguém profundamente dedicado e zeloso pelo evangelho e pelo cuidado com as igrejas, apesar de tudo, o trecho que nós acabamos de ler é uma resposta do apóstolo Paulo, a crítica que estavam fazendo em relação a sua autoridade, a autoridade espiritual de Paulo estava sendo questionada e isso aconteceu em várias ocasiões, duas em que isso fica muito claro, é na igreja de Corinto e na igreja dos filipenses foi o apóstolo Paulo que plantou as duas igrejas, foi o apóstolo Paulo que zelou pelas duas igrejas, ele discipulou aquelas pessoas, preparou líderes, cuidou daquela gente, mas a partir de um certo momento começaram a questionar a sua autoridade, as próprias igrejas que o apóstolo Paulo havia plantado estavam questionando quem era Paulo, ele foi vítima de maledicências, ele teve a sua integridade questionada, levantaram suspeitas mentirosas a seu respeito em diversos momentos, então você percebe, Paulo teve todo aquele trabalho com aquelas igrejas, mas ele foi cruelmente questionado, ele foi cruelmente exposto de maneira injusta, de maneira enganosa, totalmente desnecessária, você percebe que o apóstolo Paulo tinha todas as razões do mundo para ser um desigrejado, você percebe que ele tinha todas as razões do mundo para ter uma profunda repulsa pela igreja, você percebe que ele tinha todo o direito de nunca mais querer ouvir falar de reunião, de comunhão, de unidade, de estar junto, ele tinha todos os direitos, ele deu a sua vida com extremo zelo, profunda dedicação por aquelas pessoas que agora o confrontam, que agora enganam em seu nome, que agora o desprezam, que agora inventam mentiras para feri-lo, ele tinha todo o direito de se tornar alguém que odiava completamente a igreja sem nenhuma esperança, no entanto, o apóstolo Paulo não deixou que em nenhum momento o seu coração ficasse amargurado, ele não deixou que a amargura tomasse conta do seu coração e da sua alma, você quer ver? Abra ainda a sua bíblia em Romanos capítulo 1 versículo 7, Romanos capítulo 1 versículo 7, Paulo está escrevendo a igreja em Roma, então veja como ele vê a igreja, qual conceito que o apóstolo Paulo tem de igreja, das pessoas que ali se reúnem, versículo 7 diz assim, Romanos capítulo 1 versículo 7, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, você percebe? Qual a visão que o apóstolo Paulo tem, qual o conceito que o apóstolo Paulo tem da igreja? Sua visão, o seu conceito é que a igreja ela é formada pelos amados de Deus, eu concordo com você que nem todo mundo que faz parte de uma comunidade, todo mundo que faz parte de uma igreja é gostável, percebe? É gostável, tem gente que parece que não tem como gostar, porque a pessoa faz questão de ser chata, a pessoa faz questão de ser desagradável, ela insiste em ser uma pessoa totalmente sem noção, aquele lance que vocês já ouviram falar assim, lá no céu antes dela nascer, ela pediu para ser chata, mas entrou na fila dez vezes, e aí vem e nasce essa criatura, eu entendo isso, eu entendo isso, mas, pensa aqui comigo, Deus tem um hábito péssimo, que é o dele amar pessoas de quem nós não gostamos, Deus ama algumas pessoas, pessoas essas que nós não gostamos, nós gostaríamos que Deus as odiasse, mas Deus as ama, percebe? E quem são essas pessoas? São as pessoas que vão formar a igreja, quando a gente diz assim, que Deus ama até aquelas pessoas mais odiáveis, você quer ver? Pensa numa pessoa odiável, tá certo, todo mundo tem seu bandido favorito, não, peraí, mas isso não tem nada a ver com a situação atual, pelo amor de Deus, não entendo assim, não entendo assim, eu falo bandido assim mesmo, aquele cara que você no seu coração não gosta e tal, mas enfim, olha só, o que aconteceu com o ladrão bom da cruz? Ele foi salvo, só que na verdade, ninguém que fosse bom jamais morreria numa cruz, as pessoas que cometiam crimes que não eram considerados crimes hediondos ou abomináveis naquela época que naquela cultura, eles morreriam com a sua cabeça decepada, eles morreriam por enforcamento ou algum outro tipo de morte mais rápida, as pessoas dignas eram mortas ou relativamente dignas, eram mortas com rapidez, o que não acontece na cruz, a morte na cruz é uma morte cruel, violenta e lenta e ela era reservada para aqueles criminosos hediondos, para aqueles criminosos desprezíveis, para aqueles criminosos que o povo tinha prazer de ver sofrer, então não existia ladrão bom, a gente chama assim porque um questionou Jesus e o outro creu nele no último instante da sua vida, isso significa que aquelas pessoas mais terríveis, as piores pessoas da face da terra que você possa imaginar, se elas crerem em Jesus ainda que no último instante da sua vida, irmãos, nós vamos encontrá-las no céu, elas vão habitar o céu junto com a gente, e sabe por quê? Porque Deus insiste em amar até mesmo aqueles de quem nós não gostamos, então se Deus ama até aqueles de quem nós não gostamos, a gente precisa tomar cuidado, se a gente for falar mal da igreja, porque nós estaremos falando mal dos amados de Deus, e se falamos mal dos amados de Deus, ele pode ficar aborrecido com a gente, então gente, cuidado, não fale mal da noiva, porque o noivo pode ouvir e ficar muito aborrecido, e o apóstolo Paulo ainda ora, olha, no versículo 9, Romanos 1, 9, final, sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los, anseio vê-los, então você vê o que acontece, Paulo reconhecia que precisava estar com os irmãos em comunhão, Paulo precisava estar com os irmãos em comunhão, ele reconhece que ele precisava daqueles momentos, que isso para ele era extremamente importante, e estar com os irmãos em comunhão na igreja, não lhe era algo penoso, ele não via comunhão da igreja como um fardo que ele tinha que arrastar, na verdade, o apóstolo diz que estar em comunhão com os santos, com os irmãos, era um grande prazer para o seu coração, ele chega ao ponto de dizer, eu anseio pelo momento em que vou estar com vocês, ele ansiava por esses momentos preciosos, então irmão, será que a gente consegue entender isso? A comunhão dos santos é o meio que Deus usa para nos edificar, a comunhão com os santos é a maneira que Deus usa para nos proteger, para nos pastorear, para nos discipular, para nos tratar, não há outra maneira de nós crescermos no conhecimento de Deus e do evangelho, não há outra maneira de nós amadurecermos no nosso caráter de crescermos na fé, se não através da comunhão com os irmãos, vamos às três aplicações e a gente termina, primeira aplicação, gente, para de buscar uma igreja perfeita, simplesmente, porque você não achará, pare de buscar a igreja perfeita, porque ela simplesmente não existe, não perca seu tempo, não existe uma igreja perfeita, de fato, é só uma questão de tempo, para nós percebermos que ainda não chegamos no céu, certo? Encontramos uma igreja, ótimo, maravilhosa, vamos dizer, entre aspas, estamos iludidos, achando que essa igreja não tem erro, é só uma questão de tempo, para a gente ver que não é bem assim, ainda não estamos no céu, no céu não haverá erro, não haverá pecado, ninguém vai magoar ninguém, nós vamos viver felizes juntos para todo o sempre, e agora eu me lembro daquela história, não sei se já ouviu falar, daquela exclamação que é totalmente verdadeira, que eu vou tentar me lembrar aqui agora, é assim, ó, viver com os santos no céu, ó, que glória, viver com os santos na terra, bem, isso é outra história, a gente sabe que é assim, né, a gente sabe que é isso que acontece, é, mas, não existe igreja perfeita, então, enquanto nós, infantilmente, corremos atrás dela, da igreja perfeita, nós deixamos de criar raízes no lugar aonde Deus nos quer, e com isso, nós não amadurecemos, com isso, nós não crescemos, com isso, nós não somos tratados, com isso, nós permanecemos como crianças espirituais, manhosas, e ainda mimadas, ao invés de você ser crítico, azedo, ao invés de você ser um cobrador, exigente, gente, vamos nos oferecer, para sermos parte, da solução daquele problema, vamos chamar para nós, a responsabilidade, sobre aquilo que estamos vendo, e que criticaríamos, segundo a aplicação, a igreja, é o abrigo mais seguro deste mundo, você não tenha dúvida disso, a igreja, é o abrigo mais seguro desse mundo, a igreja tem erros, mas é incomparavelmente mais seguro, para você e sua e sua estarem na igreja, do que fora dela, é muito mais seguro, apesar de todos os erros, você estar na igreja, com a sua família, do que você estar fora dela, e ter que enfrentar sozinho, todos os ataques cruéis e covardes do inimigo, é muito mais seguro você estar na igreja, com todas as suas falhas, do que você sozinho, proteger a sua família, dos ataques cruéis e covardes do inimigo, alguém já ferido pela igreja, provavelmente um desses desigrejados, ele, não, esse aqui não é desigrejado, ele só foi ferido pela igreja, ele definiu a igreja da seguinte maneira, seu modo de ver, ele disse assim, olha, a igreja é como a arca de Noé, uma pressão e um mau cheiro insuportáveis, não fosse a certeza de que o juízo de Deus se abate lá fora, não sobraria ninguém aqui dentro, gente, olha só, que horror essa definição, tá certo? As pessoas, certamente, para falar isso, foi extremamente machucada, extremamente decepcionada, enfim, foi traída, enganada, etc, etc, então, eu não concordo com essa definição ou a maneira como ele analisou a arca de Noé, por outro lado, eu gostei da comparação que ele faz, no sentido de que a igreja, para nós, de fato, funciona como a grande arca, a igreja, gente, é a arca que Deus usa para nos proteger, para nos guardar, para nos renovar, para nos discipular, é por isso que a igreja, com todas as suas falhas e desconfortos que ela pode nos apresentar, ela ainda é o abrigo mais seguro desse mundo, e a terceira aplicação, a única forma de termos uma vida cristã plena é através da comunhão com os irmãos, é a única forma de vivermos a vida cristã em sua plenitude ou algo próximo disso, pare de ver as pessoas da igreja como gente chata, que você é obrigado a tolerar e passe a considerá-las como o apóstolo Paulo, são os amados de Deus, você pode gostar, não gostar, fazer seu gênero ou não, mas gente, é gente por quem Jesus morreu, aqueles que insistem em viver de maneira solitária, eles já estão num processo de degeneração e morte, veja o que diz o salmo que nós lemos, 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre, então é na comunhão com os irmãos que o Senhor vai conceder a bênção da vida, longe é cheiro de morte o tempo todo, quero concluir dizendo, irmãos, que a igreja ela deve ser, ela precisa ser um oásis celestial no deserto desse mundo, um lugar onde as pessoas encontrem segurança, paz, descanso, esperança, os desentendimentos existem, mas eles vão ser tratados, eles precisam ser tratados, que o Senhor permita que naquilo que venha a depender de nós, Ele continue fazendo da oceânica um lugar assim, amém gente? Vamos orar? Senhor querido, aplica a Tua palavra no nosso coração, ajuda a gente a colocar isso em prática, a vencermos as diferenças, a cada dia estarmos mais juntos, unidos, próximos, que o Senhor coloque essa visão no nosso coração de que a igreja é a reunião dos amados de Deus, que os problemas acontecem, mas Senhor, com a presença do Senhor entre nós, com a ação do Teu Espírito, esses problemas vão ser resolvidos, vão ser superados, então, ajuda a gente a viver assim, não queremos fugir de uma comunidade para outra, mas queremos ser tratados pelo Senhor, queremos amadurecer na Tua presença, ainda que seja doído, Senhor, sabemos que não temos para onde fugir, não existe igreja perfeita, então, ajuda a gente, que a boa mão do Senhor permaneça sobre as nossas vidas, e que o Senhor nos dê a Tua bênção, a bênção da vida para sempre, em nome de Jesus, amém.